Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que nós devemos fazer pro final do ano, né? Que peças nós devemos fazer pro final do ano. Então, vou dizer pra vocês assim, as peças que eu tenho visto que tá vendendo bastante, tá vendendo muito e que se você investir na sua pronta entrega, fazer a sua divulgação dessas peças, você vai conseguir vender, vai conseguir fazer bastante din-din no final do ano. E você clicou no vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, que eu tenho sempre trazendo vídeos, dicas, lives, passo a passo, vlogs, bastante coisa relacionada ao crochê e eu espero que você goste aqui do canal. Se inscreva, fica aí e assiste vários vídeos. Vai assistindo assim, um vídeo atrás do outro, fazendo uma Cariocaflix. Gente, então, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que com certeza vai bombar nesse final de ano, é o amigurumi. Gente, eu tô vendendo muito amigurumi. Esse mês de outubro, ó, setembro, outubro e novembro, a minha agenda de encomenda é só amigurumi. Não tem essa série round 6? Vocês já ouviram falar round 6? É uma série coreana que tá tendo na Netflix. Gente, eu já recebi encomenda do bonequinho da série de amigurumi. Vocês acreditam nisso? Gente, vamos procurar o hype. O que que tá no hype? É o Homem-Aranha? O filme novo do Homem-Aranha tá aí pra estrear, né? Então vamos fazer o amigurumi do Homem-Aranha. Vai sair filme aí da Marvel, de desenho animado, da Disney. Vamos procurar o que que tá em alta no cinema, na cultura pop e fazer amigurumi, porque tá vendendo muito. Gente, eu fiz abelhinha, eu fiz joaninha. Agora recebi encomenda do round 6, até do Zé Gotinho. O povo me encomendou um amigurumi. Zé Gotinho, aquele da vacina, né? Então, gente, ó, investe amigurumi, porque tá vendendo bastante. E amigurumi é um negócio que, assim, que é fácil de fazer. Dá pra você fazer com pouco material, com sobras de linha. Pega aquelas suas sobrinhas de linha de crochê, de fazer roupa de Anne, de Cleia, de Camila, de Charme. Faz fio duplo e faz o seu amigurumi. Você não precisa comprar linha do amigurumi. Eu faço amigurumi com a linha que eu tenho em casa. Eu faço fio duplo ou um fio só, dependendo do teste da linha, e consigo fazer meu amigurumi. Então, gente, ó, investe amigurumi, porque tá saindo muito. A segunda coisa que tá vendendo que nem aqua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, ó, é vestuário. Gente, vestuário tá saindo muito, né? Mas agora que vai começar o verão, aqueles crópedes, aqueles tops, né? Que é o crópede que fica, tampa só a parte da frente, né? Tipo uma frente única. Gente, você vê muito na rua as meninas usando crópedes de crochê. Então, ó, você que mora em cidade que faz muito calor, em vez de fazer crópede, faz, assim, alguns e fala que faz de vários tamanhos, entendeu? Você faz um, de repente, pra mostrar pras pessoas, pra divulgar o seu trabalho, e deixa aberto. Ah, se você quiser outro modelo, eu tenho, eu tenho outras cores, outros tamanhos, porque também vende bastante. Aqui no Rio, de vez em quando, tem gente me perguntando sobre crópede. Só que crópede, assim, como eu não faço vestuário, então eu não vendo muito, porque não é o meu nicho, eu não tenho o costume de fazer vestuário. Então, às vezes, eu prefiro não fazer do que, de repente, perder muito tempo fazendo, ou não conseguir entregar no prazo pro cliente, porque eu não tenho o costume de fazer. Mas quem é boa de vestuário, quem gosta de fazer, investe o crópede, que tá vendendo muito. Se você mora principalmente em cidade praiana, em cidade que as pessoas costumam frequentar a piscina, frequentar esses lugares, além do crópede, você pode fazer moda praia, que também é dentro dessa linha do verão. O crópede, o biquíni, saída de praia, faz que tá vendendo bastante. A terceira coisa que eu quero falar pra vocês, que tá vendendo muito agora, principalmente pro final de ano, Natal, Ano Novo, é suplá. As pessoas que tão querendo enfeitar a sua casa, principalmente pro Natal e pro Ano Novo, elas cumpram suplá. Gente, tem vários modelos aí no YouTube, principalmente aqui no canal, eu tenho uns 4 ou 5 modelos de suplá, que eu já dei videoaula pra vocês. É só ir lá fazer modelos fáceis, rápidos, que gastam pouco material. Se você não quiser fazer um do meu canal, faz de algum outro canal que tenha uma videoaula legal, que seja um suplá que te agrade, né? Faz um, posta, oferece pros seus clientes e dá aquele precinho, né? Ver o ponto que você consegue colocar, porque vende bastante. Ano passado, no final do ano, geralmente esse pessoal que pede suplá só lembra de pedir lá pra novembro, final de novembro. Então, ano passado, mais ou menos essa época, eu consegui vender 21 suplás. Olha só, eu vendi uma quantidade boa, porque eu não tinha costume de vender suplá. Como eu faço no barbante, então eu tenho uma... um jeito de fazer, né? Eu gosto de fazer, então o meu suplá dá super certo. Mas eu vendi 21 suplás, gente. Olha só, é bastante coisa. Só uma pessoa me levou 15, que ela ia dar de presente. Ela pegou uma parte pra dar de presente e ficou uma parte pra ela, né? Então, ó, suplá, pro final do ano, vende bastante. Então, ó, essas três coisas que eu falei pra vocês. Amigurumi, moda praia, né? Moda verão e suplá vende muito agora no final do ano. Então, se você quer investir em pronta entrega, quer investir em divulgar o seu trabalho pra fazer com que as pessoas te conheçam. Às vezes você quer vender alguma coisa, primeira vez pra alguém, faz uma dessas três coisas que você vai conseguir vender bastante. Amigurumi pra mim, gente. Sinceramente. Agora, nesse período final do ano, toda vez que eu posto amigurumi, eu tenho encomenda. Toda vez que eu posto amigurumi, eu tenho encomenda. Eu postei o amigurumi, as pessoas vão lá, ah, você faz esse mesmo amigurumi de outra cor? Ou senão você faz outro bichinho? Eu postei a joaninha aí, já vi uma pessoa querendo, ah, você faz o mesmo de abelhinha? Eu só fiz a mesma receita com a cor da abelha. Troquei a cor da joaninha pra cor da abelha. Então, gente, ó, me aproveita, ó, me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando as novidades, tudo que eu faço. Às vezes eu não mostro em vídeo aqui, mas eu posto lá no Instagram. Então, vocês vão ver lá as fotos de tudo que eu posto, de tudo que eu tô fazendo na minha produção lá no Instagram. É arroba crochê da carioca, o mesmo nome aqui do canal. E aproveita também, não esquece de deixar like nesse vídeo, que é pra ele ser recomendado pra mais e mais pessoas aqui no YouTube. Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou do vídeo, se você consegue vender essas coisas que eu falei aqui. Se é uma coisa, assim, que tem boa saída pra você, você consegue investir nessas áreas. Diz aí que eu quero saber tudo que você tá conseguindo, tudo que você tá produzindo agora e nessa época. Aproveita, ó, e deixa seu like, não esquece, tá? A você que chegou no vídeo até aqui, o meu muito, muito obrigada, ó, beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!